Música Somos as pedras do Deus vivo E para isso nós também precisamos cultivar, cuidar e embelezar também os nossos espaços de culto Pois eles assim também refletem aquilo que nós também somos Mas sobretudo eles também refletem aquilo que nós queremos anunciar sobre o Jesus Cristo A sua beleza, a sua salvação e a sua alegria Assim o local de culto, no lugar lá onde nós celebramos a Deus Ele faz parte da nossa identidade Ele faz parte da nossa relação enquanto membros da sua igreja Nascemos e também crescemos em um determinado lugar Estamos todos enraizados com uma cultura e também um lugar Assim cada lugar de culto que nós temos reflete a importância Mas também a centralidade da mensagem evangélica em nossa vida A falta de um lugar de culto não implica que nós não nos identificamos com o Evangelho ou com a igreja Mas muitas vezes também podes acarretar uma certa empatia E uma certa indiferença Pois acabamos não reconhecendo aqueles elementos Que para nós são tão comuns encontrarmos nos nossos lugares de culto E assim mesmo quando o povo não se reúne numa igreja A comunidade cristã, todos nós Nós temos a necessidade de nos reunir num lugar determinado Num lugar marcado Em uma hora marcada E esta reunião muitas vezes pode acontecer numa escola Numa casa Ou até debaixo de uma árvore Numa garagem Mas em todos esses lugares Uma coisa se torna importante para nós Em todos esses lugares Deixamos vestígio Da presença do sagrado Em todos esses lugares Podemos e também deixamos vestígios De Deus E em todos esses lugares E em todos esses espaços Também imagens e símbolos Nos remetem Mas também nos fazem rememorar A presença de Deus Nas igrejas E em muitos outros lugares de culto Sempre estarão presentes Os elementos como a Bíblia A cruz As velas As flores A mesa A mesa do altar Cadeiras Os bancos A pia batismal Os elementos da ceia E tantos outros elementos Que ali fazem parte Como as pinturas Os vitrais A arquitetura em si Sendo assim Essa organização Desses espaços E também desses elementos Eles refletem A forma Como nós também Entendemos A mensagem E também A centralidade Do evangelho De Jesus Cristo No entanto Nesse local Nós não devemos Fazer história Mas nesse local De culto Lá onde nós Relembramos Ouvimos a palavra De Deus Nós devemos Vivenciar Essa história Que nos é contada E recontada A cada celebração Assim os nossos locais De culto Refletem A Jerusalém Celeste Refletem O Reino De Deus Assim Quando nossas igrejas Também tem Torre A torre Não aponta Para nós Enquanto seres humanos Que ali entramos Ela aponta Para cima Ela aponta Para o reino De Deus Que desce E vem Até nós E se concretiza Em nosso mundo É por isso Que as igrejas Também Enquanto local De reunião De memória Também de esperança Local de sobrevivência São locais Também De epifania São espaços Sagrados Pois os locais De culto Eles justamente Nos fazem Ter uma experiência Com Deus Já que neles Também se personificam Não somente Os momentos Da nossa religiosidade Da nossa espiritualidade Mas os lugares De culto Eles dão Vivência A presença Do divino Os lugares De culto São como Textos Que podem ser Lidos E no qual Também ocorre Uma sintonia Ocorre uma relação Do divino Com o humano E como sintonia Queremos dizer Que da mesma forma Que no corpo humano Existem Uma relação Também espacial Entre os diferentes Órgãos do corpo Que trabalham Em conjunto Também para nos Manter vivos Assim também Há uma relação De sintonia Do humano E com o divino Nos nossos Espaços sagrados Seja através Do canto Da arte Da arquitetura Da pregação Da palavra De Deus Ou até mesmo Da liturgia Assim os locais De culto Também São espaços De ensino E também De aprendizado Por isso Todos os elementos Que estão lá Não possuem Somente Uma função Decorativa Mas Suas cores Suas estampas Os bordados Os coloridos Os desenhos E símbolos Eles estão ali também Para nos educar Na nossa fé E assim O melhor exemplo Que nós temos São os vitrais Por muitos séculos Ele foi considerado A Bíblia dos pobres Ou numa outra tradução Poderia também dizer A Bíblia dos analfabetos Assim o vitral Tinha sentido De evangelização Através da imagem Muitas vezes Mais forte Do que até mesmo A palavra escrita Ou falada O vitral Assim é um verdadeiro Catecismo Ilustrado Pois ele está lá Para todas as pessoas Cumprindo a missão De ensinar Sobre O nosso Deus Que Deus Esteja conosco E lembre-se Irmão e irmã Todas as vezes Que entrar Na sua igreja Vivencie lá O evangelho Vivencie lá A Jerusalém celeste A porta dos céus Que se abre Para cada um E cada uma de nós Que Deus esteja contigo Cuidando de ti Amém Apoio A Bíblia Vivencie lá Aperto dos céus A CIDADE NO BRASIL